Pois é, que noite, não é mesmo? Literalmente 20 minutos depois de eu ter postado o meu vídeo na noite de 18 de 4 de 2021, senhoras e senhores. A galera começou a encher o meu rabo de mensagem falando que finalmente havia sido lançada a semana 7 de Friday Night Funkin'. Por motivos óbvios, assim como vocês aí, eu também surtei. Foi aí que eu decidi dar uma olhada no Twitter oficial do criador de Friday Night Funkin', que no caso é o NinjaMuffin99, e de fato tava lá a notícia de que a semana 7 foi oficialmente lançada no site da Newgrounds. E assim como diversos vazamentos aí ao longo desses últimos meses nos informavam, de fato foi confirmado que o oponente dessa semana é o próprio Tankman. Que caso você não saiba, é o próprio mascote da Newgrounds, aquele maluco dentro do tanque de guerra que você vê há muitos anos atrás, desde que você entrava nos primórdios do Newgrounds, pois bem, é ele mesmo. Como o próprio criador informou que essa nova atualização foi lançada lá no site da Newgrounds exclusivamente por tempo limitado, o que significa que eventualmente teremos aí a disponibilização deste jogo em outras plataformas, porém até o presente momento só está disponível na Newgrounds, eu falei, beleza né, vou entrar no site e vou averiguar essa parada, né. Só que o que eu não esperava e o que provavelmente ninguém também esperava é que o site da Newgrounds foi literalmente derrubado com a quantidade de acessos da galera querendo jogar essa nova atualização do Friday Night Funk, meu consagrado. O bagulho foi tão louco e tão desesperador que a galera do site precisou literalmente remover o Friday Night Funk até que eles consigam resolver os problemas de capacidade do site deles, ou seja, meu consagrado, você que está vendo esse vídeo logo no lançamento, fique sabendo que ainda não voltou ao ar, tá ligado? Porém, contudo, entretanto, logo depois de eu ter chorado no banho, eu fiquei sabendo que existem algumas soluções. E assim como qualquer guerreiro, eu decidi superar os meus obstáculos aqui e eu consegui fazer com que o jogo funcionasse aqui no meu PC, meu consagrado. Então, neste exato momento, vamos jogar aqui a nova semana do Friday Night Funk exclusivamente pra vocês, tá bom? Então eu já vou pedir desde já pra que você que está vendo esse vídeo não perca mais tempo e já deixa o like aqui nesse vídeo antes que você se esqueça, tá ligado? Os corres que eu fiz questão de fazer pra trazer esse jogo com exclusividade pra vocês aqui não é brincadeira, tá ligado? Então já mostra o seu apoio aí, sem contar também que você vai estar ajudando o YouTube a divulgar o nosso canal para mais pessoas, tá? Então, se você também não está inscrito, aproveita pra se inscrever aqui no canal que a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funk, meu consagrado. E deixa eu falar mais uma parada. Você realmente achou que os anúncios de Friday Night Funk se resumiriam ao lançamento da semana 7 que estava todo mundo aguardando? Você está errado, meu consagrado. O bagulho vai muito mais além disso. Você gosta de Friday Night Funk, né, meu consagrado? Eu imagino que todos vocês que estão vendo esse vídeo neste exato momento gostam, né? Afinal de contas, por que mais você estaria vendo esse vídeo aqui? Muito bem, fique sabendo que a equipe responsável pela criação de Friday Night Funk recentemente anunciou a página de apoio à versão completa do game lá no site Kickstarter. Que caso você não saiba, se trata de um site onde diversos criadores de conteúdo e pessoas aí na internet podem estipular metas de doações para que eles consigam fazer o lançamento de algum projeto. Graças ao serviço desse site e de inúmeros outros também, diversas pessoas já conseguiram lançar coisas como filmes, curta-metragem, jogos, entre diversas outras coisas. E dessa forma, senhoras e senhores, temos anunciado aí a versão completa de Friday Night Funk, chamada Friday Night Funk, The Full-Ass Game, também conhecido como o jogo do traseiro inteiro. E só pra vocês terem noção da proporção absurda dessa parada, a meta inicial dos caras era de 60 mil dólares. Os caras tão batendo quase 500 mil dólares dentro das 24 horas que eles anunciaram essa porra. Como vocês podem ver aqui, foram prometidas diversas coisas absurdas, como 20 novas semanas, equivalendo a 60 músicas novas, novas mecânicas de gameplay, cutscenes, multiplayer local para dois jogadores, outros personagens jogáveis no modo freeplay, sistema de leaderboards online, visuais e interface melhorada, entre inúmeras outras coisas, meu consagrado. Então se você que tá vendo esse vídeo agora quiser dar uma lida a respeito dessa versão completa do game, o link vai tá aqui embaixo na descrição para que você possa acessar e, caso possível, apoiar esse projeto, porque você pode ter certeza que eu já tô apoiando também. Sem contar que existem inúmeras recompensas aí dependendo do valor que você doar pra eles, tá? Então fica de olho porque muitas das recompensas já foram encerradas, meu consagrado. E aí, tá bom de novidade de Friday Night Funk pra você? Eu acho que não, né? Eu acho que tu tá afim de ver a gameplay do bagulho, né? Pois bem, eu também. Então, sem mais delongas, bora ver do que se trata essa parada. Acidade tá como, né, meu consagrado? Bom, como vocês podem ver aqui, temos uma tela de load na tela aqui, que honestamente tá demorando demais e isso não contribui pra minha ansiedade do bagulho, tá ligado? Isso aqui tá demorando mais que Sonic 2006, mano. Que bagaça é essa, velho? 57%. Cada vez que eu dou um F5, o bagulho aumenta um pouquinho mais, mas às vezes ele simplesmente trava, tá ligado? Pra vocês terem uma noção do quão problemático foi o lançamento dessa semana nova, tá ligado? Isso não pode acontecer, velho. Vamos, meu consagrado. Baixa logo essa bagaça, velho. Bora, bora. Eu sei que você consegue. Vai, tá chegando, tá chegando. Um dia você chega lá. Confia. Por favor, velho. Só vai, mano. Só falta 6%, mano. Ah lá, travou de novo essa bosta. Nossa senhora, velho. Cara, aí começou como o bagulho, velho? Eita porra, ó. Bora, demônio. Partiu, velho. Tamo aqui na tela de título, finalmente, velho. Três anos de loading, mas pelo menos o bagulho carregou. Bom, nesse vídeo aqui, a gente vai ver praticamente todas as diferenças dessa nova atualização da parada. Porque eu sei que colocaram bastante coisa aqui, só que eu não sei exatamente o que. Então a gente vai ver hoje, neste exato momento. Não vou mais enrolar. Foda-se, apertei o Enter. Partiu. E estamos aqui no menu principal. Já temos aqui a nova opção de Options, né? Como vocês já viram em diversos mods, mas aqui é oficial mesmo, tá ligado? Então vamos dar uma olhada aqui primeiro no Options, tá? Eu fiquei bem ansioso pra ver as opções... Tá, ok. A estrutura do menu já tá diferente da estrutura dos mods, tá? Vocês sabem que nos mods as letras parecem tudo bugadas no canto. Aqui apareceu, ó, centralizadinho, bonitinho, em ordem de pirâmide aqui, ó. Lindo de morrer. O designer de mim fica feliz nessas horas, tá ligado? Bom, temos aqui quatro opções, tá? Login, saída... O que é esse login aqui? Eu tenho que logar onde, velho? Não, não, não. Obrigado. Não quero logar agora no Newgrounds, tá? Já entendi, tá ligado? Não vou nem arriscar cagar essa merda de novo, tá ligado? Vamos aqui no Preferences. Vamos ver o que eles adicionaram. Nautiness? Que pôr que é nautiness? É safadeza, mano. É safradeza que... Eu não sei o que é esse nautiness aqui. Downscore é pra você inverter as setas, ok? Tá ligado? Adorei esse stickzinho que eles colocaram. Muito bonito. Flash em menu seria menu piscante. Eu acho que isso aqui é toda vez que você troca de menu, né? Suponhato eu, tá ligado? Câmera dando um zoom nas batidas, ok? Vou deixar isso aqui também. Contador de FPS também. Vou deixar aí auto-pause. Auto-pause? O que seria um auto-pause, tá ligado? O jogo prevê quando eu tô tendo um surto psicótico e pausa sozinho? Não sei. Mas enfim, de qualquer maneira... Caralho! Que pôr... Ah! Do nada parou! Ai, meu coração não aguenta senão, velho. Por favor, jogo. Nunca mais faça isso na sua vida. Vai, mano. Do nada. Virou um ponto eze, velho. Do nada. Acho que tem que aparecer um Sony ponto eze no meio da tela. Mas tudo bem. Tá, eu vou ativar o flash em menu aqui. Vamos nos controles aqui, porque finalmente, como vocês podem ver aqui, temos as opções de personalizarmos aí as setas da maneira que a gente quiser, tá ligado? Reset, Accept, Back, Space, Pause, Up, Left, Down, Right, tá ligado? Enfim, brother. Isso aqui é muito foda, tá ligado? Agora, eu poderia até tentar configurar as setas aqui. Eu acho que eu vou fazer isso na real, tá ligado? Vamos tentar jogar com uma configuração diferente dessa vez aqui. Então eu vou apertar. Eu vou colocar esse no A, esse no S já tá bom. E aqui eu vou colocar esse aqui, ó, no L, certo? E esse aqui no Cicidrila. Que no caso aqui tá aparecendo ponto e vírgula, mas eu vou tendo Cicidrila. Porque aí eu consigo fazer a sequência certinho, tá ligado? Eu não sei. Eu vou tentar, tá ligado? Se der bom, deu bom. Se não der bom, foda-se, tá ligado? Bom, vamos sair aqui do menu agora e vamos entrar aqui no Story Mode porque eu tenho uma parada bem interessante pra mostrar pra vocês aqui, tá? Se você vier aqui nas semanas e ir descendo cada vez mais, você vai ver aqui que, ó, semana 7 adicionada oficialmente, meus queridos e minhas queridas. Então, assim, temos aqui agora o Tempementar, que vai ser o nosso oponente dessa semana. Eu não sei se ele é muito difícil. Não sei se ele é muito fácil. Não sei se ele é mediano. Não sei se ele é um bosta. Mas de qualquer maneira, eu vou arriscar. E eu vou no hard. Por quê? Por que sim, meu consagrado? Então, partiu. Vamos começar essas... Caralho, tem tela de loading agora o bagulho, véi. Que bonitinho, mano. Cara, tem uma tela de loading toda rabiscada, toda estourada, véi. Olha. Que da hora, véi. O namorado, o pai, a mãe demoníaco e a namorada. Que lindo, véi. Você não vai me falar que o loading travou, né? O loading não travou agora não, né? Bom, pelo que eu verifiquei aqui, essa parada tá tão bizarramente quebrada que só funcionam as músicas se você jogar no freeplay. Porém, contudo, entretanto, teremos um problema jogando nesse modo. As cutscenes, porque eu sei que eles adicionaram cutscenes novas nessa nova semana aqui, tá ligado? Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Como tem diversos vídeos aí na semana 7 que saíram literalmente 2 segundos depois que foi anunciado o lançamento dessa porra dessa nova semana, Eu vou fazer o seguinte, eu vou reagir as cutscenes, tá? E aí a gente vai jogar a nossa gameplay das fases. Eu acho que dá pra gente fazer algo interessante aí, tá? Então vamos entrar na freeplay aqui primeiro, pra ver se tem alguma coisa diferente. É, tem os ícones dos per... Caralho. Nossa, tá mudando o fundo agora, velho. Olha. O fundo tá mudando de acordo com o oponente que você vai lutar contra, tá ligado? E os íconezinhos do lado, normal, tá ligado? Agora tem a música Monster aqui. Será que essa música foi adicionada na terceira semana agora? Porque, assim, uma coisa interessante sobre a música secreta, né, Monster... Ah, ela foi colocada na segunda semana. Eu falei terceira errado, tá ligado? Ela foi colocada na segunda semana do jogo, na última música lá, Monster. Porque vocês sabem que essa semana só tinha duas músicas, tá ligado? Agora temos a terceira, que de fato é a Monster, tá ligado? Isso é muito legal, velho. Muito da hora. E, bom, a forma que você acessava essa música era de uma parada totalmente diferente. Mas, de qualquer maneira, vamos descendo aqui. Vamos descer, vamos descer. Senpai, torna. E tá aqui. As três músicas do Tempen, tá? Então, vou fazer o seguinte. Vamos entrar aqui na primeira música. E vamos ver se a gente vai apanhar muito, tá ligado? Novamente, vou entrar no hard. E vamos ver o que vai dar essa porra aqui, tá? Mais uma tela de loading. Tomara que não trava, senão eu vou literalmente surtar aqui. Tá ligado? Você pode ficar apertando um Enter que vai dar zoom no bagulho, tá ligado? Vamos dar um zoom na cara bonita desse pai, filho da mãe. Ai, ai, ai. Bem, bem, bem. O que temos aqui? Bem, bem, bem. O que temos aqui? Nem foder. Eu vou te matar, mas... O que é que foi um dia bobo? Vamos ver o que você tem. Deveria te matar, mas foi um dia chato. Vamos fazer uma porra numa rap battle aqui no meio da guerra e foda-se, tá ligado? Partiu, meus consagrados. Vamos ver aqui quem ser a gente do bop tem pra nós, tá ligado? Mas eu não acredito que eu tô jogando isso aqui, velho, na moral. Vambora! É, eu definitivamente não consigo jogar nesse setup, velho. Eu não consigo. Caralho, ó! Olha o drop dessa música, velho. Tá tipo as músicas do Pico. Tá, eu, 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 eu vou jogar... Ó, calma. Você tá me tirando, maluco? Você tá me zoando? Ué, jogar semana 1, cacete, velho. Você vai apanhar agora. Você tá fudido agora. É que eu tentei jogar no esquema de controle novo. Como eu não consegui acostumar e eu tô no hard, eu vou jogar no que eu já conheço, tá ligado? Bora, vai. Cara, que cenário pós-apocalipse, velho. Parece uma fase do código. Vamos lá, vai. Fogo total. Ó! O drop dessa parte é muito louco. Ó, tem dois soldados ali, dois agentes do bop ali atrás também apontando a arma pra namorada, tá ligado? E a namorada tá com a mãozinha pro alto e curtindo a música ainda, tá ligado? Ela tá a ponto de bala. Ai, caralho. Nossa senhora. Pena que aqui não tem como massacrar botão, velho. Mas calma, acho que ainda dá pra tancar. Vambora. Cara, ela tá muito bonitinha, velho. Meio enxacoalhando os braços, velho. Nossa. Cara, esse maluco, ele gosta de jogar set em sequência, hein? Mardito, velho. Só porque você é mascote de um site, você não pode fazer o que você quiser comigo. Caralho! Olha quando você acerta a nota perfeita, dá um brilhinho na nota. Agora que eu reparei, tá ligado? Tá muito bonitinho, ó. Se liga. Se eu conseguir... Ah lá, ó. Tá vendo, ó? Dá meio que um brilhinho na nota quando você acerta com perfeição, velho. Ok? Então conseguimos tancar até agora. Legal que o maluco tá super de boa, tá ligado? Por algum motivo a gente causou uma guerra, tá ligado? O bop-bop do moleque causou uma guerra após apocalíptica. Terceira guerra mundial, todo mundo passando fome, passando raiva. E tamo aí, né? Caralho! De novo essa merda! Vai tomar no cu, velho! Tadinha! Não xinga ela! Caralho! Que filha da puta, mano! Não, 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 não. Agora tem que sentar o sarrafo nele com gosto, tá ligado? Ele xingou a nossa namorada, velho. E chamou a gente de simp, velho. Chamou a gente de gado. Bora pra segunda música, meus consagrados. Vamos lá. Vamos ver se ele vai tancar isso agora. Cara, é... Ó, quando a mina começa a mexer mais rápido atrás, eu sei que vai dar merda. Acabei de reparar que tem um monte de soldadinho olhando a nossa treta. Caralho, Eminem ficaria orgulhoso, tá ligado? Cheio de arma e a gente cantando rap. E foda-se. Nossa, tô bem demais, só que não. Ó! Caralho, que música da hora! Nossa! Ai! Ai, a reanota é mais idiota, Dru. Ai, minhas bolas! Ai! Ai! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Nossa, velho, vamo lá. Meu Deus do céu, eu não tô tancando, eu não tô tancando. Ok, tamo sobrevindo um pouco mais aqui. Vamo ver se a gente sobrevive dessa parte que é o problema. Meu Deus! Não dá, velho, não dá, mano, eu não vou tancar, velho. Ele falta ódio! Droga! Mano, eu vou chorar no banho, velho. Ok, talvez eu tenha diminuído um pouco mais a dificuldade do bagulho, tá ligado? Porque eu tô um pouco empolgado demais. E também o fato do jogo tá quebrado, com certeza, é o que tá causando as perdas aí que a gente tá tendo nessa partida. Com certeza é isso. Tem nada a ver com a nossa habilidade, porque afinal de contas... Cês sabem, né? Ó, olha a habilidade do moleque, velho. Como que ele vai perder desse jeito, tá ligado? Eu gostei que o ícone dele fica com o capacete quebrado ali do lado. Mas enfim, sim, eu reduzi pra dificuldade normal aqui. Pelo menos pra gente conseguir jogar a música inteira, porque ainda me falta muito áudio ainda pra passar dessas músicas, tá ligado? Eu não sei se vocês repararam, mas passa o maluquinho do tanque de guerra ali atrás, igual o logo da Newgrounds, tá ligado? Que da hora, velho. Yes! Ok, vamo ouvir, vamo ouvir. Caralho, rap igual a de dois, velho. Caralho, despacito, parte quatro. Isso é foda mesmo, então, hein? Caralho, nossa, não é passado isso, nem foda, não é? Bora. Caralho, a música é muito frenética, velho. A galera só curte, né? Legal que os maluco tá muito puto lá atrás. Como será que vai ser a última música? Será que vai ser o demônio, velho? Eu tô com medo dela ser o demônio. Mas eu vou no hard do mesmo jeito. Yes! Ok, tamo dominando. No normal a gente domina. No hard ainda não, velho. Mas nós tenta, né? Não tem problema. Ai, ai, ai. Passamos? Que conquista, né? Olha lá o cara no tanque de guerra. Só de boa lá. Só olhando. Caralho, mano. Que porra é essa, meu irmão? Que porra é essa? Os maluco tá no meio de uma guerra nuclear. E tá cantando rap. Foda-se. Tá, vamo então na última música agora. E vamo ficar estressado como o próprio nome já diz, tá ligado? Ficou puto, né? A habilidade do guri. Ai, meu Deus. Caralho. Nossa! O quê? Ah, olha quem é. Que? Que que tá acontecendo? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Calma, calma. Oxi. Eu tô com uma mina no meu colo. Eu tô... O pico da... Calma. Ué? Que que é isso, velho? Mano. Tem uma nova tela de morte, velho. Isso definitivamente é a primeira coisa que eu sempre vejo nesse jogo, tá ligado? Tem uma tela de morte nova, velho. Ele segurando a namorada. A namorada com puta no jifre, velho. Caralho. Será que não escurneou a namorada, velho? Pois é, acho que a resposta é sim. Eu acho que o protagonista da traição tá ali em cima do rádio, né? De acordo com os roli 34 que a gente vê. Mano, o pico tá sentando o dedo nos soldados, velho. Caralho. Olha ele dominando a arma, velho. Parece um DJ, mano. Caralho. Mano, os malucos... Ô, pico. Ô, pico. Já não basta o tiroteio na sua escola, velho. Agora você vai ficar metendo o louco no meio da guerra nuclear 3, velho. Calma, calma. Eu tô muito confuso porque tem muita coisa acontecendo. A namorada tá no meu colinho feliz da vida, tá ligado? E o pico tá em cima da porra do rádio matando soldados, velho. Caralho. Então ele é amigo nosso. Ele é amigo nosso, né? Caralho. Vai, vai. Esse aí joga free fire que é uma beleza, meu consagrado. Esse aí, mano... Nossa senhora, velho. Olha. Caralho, sangue e tudo mais, velho. Headshot dos malucos. Eu não vou conseguir tancar. Eu não vou conseguir tancar porque eu tô muito emocionado com essa porra. Caralho. Peraí, deixa eu focar, deixa eu focar. Caralho. Eu conheço essas notas aqui. Não é da MILF essas notas que eu tô com agora? Peraí, essa aqui é da MILF. É parecido com a da MILF, né? Caralho. Caralho. Nossa senhora. Mano, eu... Eu não consigo tirar o olho do Pico. Nossa senhora. Tomei no cu. Tomei no cu grandão. Tomei no cu grandão. Tomei no cu grandão. Mano, o Pico lá atrás sentando sarrafo nos soldados tá muito bom, tá ligado? Tá muito da hora, velho. Cara, ele tá botando pra fuder, mano. Definitivamente o Pico é um fã favorite da franquia, né? Acho que os caras já perceberam isso, tá ligado? E definitivamente é o meu favorito, velho. Até o presente momento. Eu acho muito massa ele, tá ligado? Ele tem um estilo todo street lá, todo fodido, cheio das armas, mano. Apesar de eu não gostar dos jogos originais, que eu acho eles muito pesados, tá ligado? Mas de qualquer maneira, mano, o personagem é foda, velho. Ó, só sentando sarrafo no Free Fire ali, ó. Esse maluco não chega nem perto do rádio, velho. E a namorada no colo do namorado. Mano, nossa, isso fez meu dia. Isso fez muito meu dia, velho. Caralho. Tá muito fofo essa porra, ó. É muito MILF isso, velho. Essa porra é muito MILF, velho. É muito o remix da MILF, velho. E sim, eu tive que deudropar pra dificuldade normal pra tancar, como vocês já devem ter imaginado, né? Vamos ver se agora a gente tanca. Nice. Nice, cara. Mano, que fofa. Que fofa. Vai se fuder, mano. Essa namorada é muito fofa, velho. Ui. Caralho, ok. Tamo tancando. Ui. Vai. Senta o dedo, pico. Senta o dedo, mano. Mano, adorei esse detalhe que eles colocaram. Eu não consigo parar de olhar pro pico. Sim. Sim. Caralho, ele continua sentando o dedo na... Ó. Só no DJ. Só no DJ, velho. O maluco tá, ó. Pica pra caralho. Tá ligado? Bom, antes da gente finalizar essa porra, eu queria mostrar uma parada bem rápida pra vocês aqui, tá? Porque eu acredito que vocês ainda não tenham visto, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Perdi de propósito, tá? Vocês veem que aí tem agora a nova animação aí da... Vai tomar no seu cu. Aí você tem um namorado e a namorada agora com um chifrinho. Só que quando você aperta o retrai, olha que bonitinha a namorada, ó. Olha só. Nem parece que é um demônio, filho da puta, velho. Caralho, tem outra coisa que eu acabei de reparar aqui, mano. Você pode pausar e mudar a dificuldade agora ou você pode colocar no modo praticar, tá ligado? Os nossos dias de ficar aqui taripando no normal poderiam ter acabado. Você pode mudar... Será que você pode mudar durante a partida? Nem fudendo, mano. Pera aí, nem fudendo. Ah, ele reseta a... Tá, ok. Mano, se mudasse a dificuldade durante a partida, aí o bagulho ia ser louco, tá ligado? Vamos ver esse outro aqui. Toga o practice mode aqui. Vamos ver. Practice mode. Eu acho que nesse modo você não perde, né? É, nesse modo aqui acho que você não perde. É, só pra você praticar de fato, tá ligado? Mas aí eu não conto a pontuação, velho. E eu queria que contasse a minha pontuação, tá ligado? Mas tudo bem. Contou agora. Tá valendo, velho. Vamos ver qual que foi a nossa pontuação nas três músicas aqui. Sempre 69, né? Sempre 69 nessa porra, né? Meia... Não é possível. Meia... Ah, tá. É porque eu fui no hard nessa aqui, tá ligado? 69. Ai, mano. É só 69. Não, pera. Essa aqui também foi no normal. Não, essa aqui foi no hard. E essas duas foram no normal, tá ligado? Eu já tô com a cabeça bugada, velho. Pois é, 69, 69. Senhoras e senhores, Friday Night Funk, semana 7, completada, com sucesso, tá? Parabéns pra gente. E esta foi a week 7 do jogo Friday Night Funk, meus queridos e minhas queridas. Apesar de tantos problemas técnicos, apesar de tantos problemas técnicos, a gente conseguiu de fato jogar essa parada e ver em primeira mão aqui essa bagaceira. Brother, é um absurdo você ver um nível que os caras tão progredindo nesse game, tá ligado? Até os detalhes mais simples da parada fazem toda a diferença. E eles fizeram questão de colocar isso. Colocaram várias ações novas nessa atualização, tá ligado? E eu tô aguardando ansiosamente pra eles lançarem de fato essa porra pra gente poder baixar e não ter mais problema de jogar, tá ligado? Porque olha... Mas eu acho que isso só mostra o quanto que a galera tá louca e quanto que a galera apoia este jogo maravilhoso e os criadores e a toda a galera aí que tá responsável por fazer esse tipo de coisa acontecer. Mano, isso é surreal, tá ligado? Isso é totalmente surreal, velho. Eu acho que nem os caras devem ter sonhado com uma proporção tão absurda dessa, tá ligado? Então, novamente, aí se você apoia o trampo dos caras e se você quer ver a versão completa desse game sendo lançada finalmente, link tá na descrição, cola no Kickstarter dos caras lá e se você puder, contribui com um valor bacana aí pra que os caras possam dar continuidade nesse projeto. Porque honestamente, brother, tá cada vez mais promissor, velho. Essa fase do Tank Man aqui com o cutscene, com o pico sendo adicionado, com a namorada no seu colo, com a namorada abaixando o capiroto, tá ligado? Mostrando que ela de fato é filha dos pais dela. Já dá pra gente ter uns indícios bem interessantes aí do que teremos pela frente, tá ligado? Então eu tô muito empolgado pra ver aonde diabos esse jogo vai parar, tá ligado? Dito isso, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou da semana, o que você achou das surpresas aí que eles guardaram as sete chaves pra gente, tá ligado? E aproveita também pra deixar o like aqui se você ainda não deixou, pra colaborar aí para que o nosso trabalho seja divulgado para mais pessoas aqui no YouTube. E se você não tá inscrito, meu consagrado, se inscreve, que aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Punk. Dito isso, galera, eu preciso parar pra respirar um pouquinho aqui porque fui muita emoção nessas últimas horas, tá ligado? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo, um beijo pra vocês, falou, até mais e... Aua!